Eu queria retomar o tema do genocídio do povo Yanomami. Eu entendo que juristas têm muito receio de responder sobre casos concretos, envolvendo provas que não analisaram. Mas ainda assim eu queria trazer dois elementos aqui, além dos que já foram trazidos antes. Em 93, o então deputado Jair Bolsonaro, ele já propunha o fim da terra indígena Yanomami. Em 98, ele critica a cavalaria brasileira por não ter sido tão competente em dizimar os povos indígenas quanto a cavalaria americana. Eu fico pensando se esse receio em reconhecer, por exemplo, que o ex-presidente tenha participado, seja de um crime de genocídio, seja de um crime de perseguição contra o povo Yanomami, ele acaba não reforçando uma crítica ao Tribunal Penal Internacional, no sentido de que seria seletivo e de que ele voltaria a sua atenção, principalmente ou quase exclusivamente, a agentes de países africanos, deixando de lado a Europa, deixando de lado as Américas. Como o senhor responderia a essa crítica? Eu queria fazer duas perguntas, com os indígenas e os romanos. A ver, o tema, os indígenas planteam um tema muito complexo, e é como convivir gente de diferentes culturas, inclusive diferentes desenvolvedores econômicos e sociais, como convivir juntos, como você compatibiliza os indígenas e os romanos com a gente que vive em São Paulo, e a gente que vive em Rio, e a gente que vive em Recife. Essa é a dificuldade, me parece. Como faz isso? E como jogam os incentivos econômicos aí? Então, é muito complicado, não somente investigar se os querem eliminar ou não, é muito complicado também com como apoiá-los e como cuidá-los, como proteger culturas específicas. Isso é muito difícil. Depois que você creia que eu digo isso porque eu não me importo o que acontece no Brasil, me parece que é um prejuício que não se justifica. Eu, quando era fiscal da Corte Internacional, tinha que aplicar a lei, a lei dizia que eu tinha que ocupar os casos mais graves, quando não se investigavam, e não podia me meter em Iraque com os Estados Unidos, assim que a lei não me permitia, porque isso em Iraque e Estados Unidos são parte da Corte. Então, eu terminé investigando o que ninguém podia investigar, que eram crimes horrendos cometidos em Uganda, em Congo, em Darfur, na República Centro-Africana, que é horrendo, que é horrendo. Não é que não os cuidem, mas que os van e os matam. Então, nos dedicamos a isso. Por suposto que isso está lejano de Brasil, e eu entendo que se você tem a paciência por cuidar dos índios, me parece super bem. Mas, bom, tem também problemas globais, que é o que eu tive que ocupar eu. Eu pensava que o Brasil teve a Sergio Vieira de Melo, que foi um héroe mundial. E há uma película que mostra, brasileira, que mostra muito bem, mas, claro, não se ocupou de Brasil. Então, não é muito popular em Brasil. Mas, eu conheço a Sergio, eu conheço bem, e era um líder mundial. Então, temos que trabalhar a diferentes niveis. Você pode trabalhar a nível local, a nível nacional, ou a nível regional, ou a nível mundial. E temos que ver como nos ajudamos uns aos outros. A mim me tocou trabalhar a nível nacional e a nível mundial. E eu estou conectando. Eu digo, se você quer levar o caso dos índios de Llanamono a a Corte de Pagina Internacional, leve pruebas de que há um plan sistemático de exterminio. E aí, tem chance. Mas antes de fazer isso, leve as provas à Fiscalia Brasileira, porque tem que mostrar também que os brasileiros não nos estão juzgando. E aí, tem que ver o caso. E aí, tem que ver o caso.